Bom, eu desenvolvi um estudo chamado MEC, Mindset Espiritual Quântico. Eu resolvi misturar essas coisas. O mindset, ele é um trabalho de mentalidade, que trabalha o mental. E o mental, ele é muito visto como o cérebro, algo em cima da cabeça. E pra quem estuda o mental, ele é muito mais do que isso, tá? Por isso, eu, neste método, agreguei ao Mindset o trabalho espiritual. Nada a ver com religião, nada com misticismo. Espírito tem a ver com forma. Qual é o espírito da viagem? Nós vamos comer churrasco, enfiar o pé na jaca, ou nós vamos relaxar, ou nós vamos fazer exercícios. Qual é o espírito da viagem? Qual é o espírito da empresa? Qual é o espírito do país? Qual é o seu espírito? É a sua maneira de ser, a sua forma. Então, o espírito, ele estuda a forma que esse corpo mental tem. E o quântico, tá? O que é que tem a física quântica a ver com tudo isso? A física quântica, ela trabalha a natureza das coisas. Física quer dizer, né? Traduzindo, o estudo da natureza das coisas. Então, no caso de física quântica, é o estudo da natureza das quantidades. A mudança quântica, ela quer dizer um elétron, ele salta de uma órbita em torno do núcleo pra uma outra. É um salto quântico. Ele não vai até lá. Ele sai daqui e aparece lá. Então, é um salto quântico. É uma promoção. É uma... Não é bem uma promoção, né? É uma nova jornada. É uma conquista. Então, o que tudo isso junto tem a ver? É uma possibilidade. É um estudo de uma metodologia que faz com que você consiga chegar a um próximo nível, tá? Entendendo, estudando, vendo como é que você funciona, como é que você não funciona. Não só o cérebro, mas você inteiro. E dominando isso, você possa dar um salto quântico na sua vida. Um salto quântico nos seus negócios. Um salto quântico na sua saúde, na sua prosperidade. Porque a vida é como se fosse um celular, tá? Você. A vida em você é como se fosse um celular. Se você não conhece nada sobre esse celular, ele pode ser um celular de ponta, um iPhone dos mais potentes. Você não sabe nem aonde liga e aonde desliga ele. Vira um peso de papel. Morto. Você. Se você não conhece aí dentro, se você não conhece você, você também não sabe o que fazer, nem como fazer, nem quando fazer. E você é um peso de papel ambulante aí andando pela expansão do universo. Então, vem se conhecer. Vem entender um pouco mais de você. E essa é a ferramenta, essa é a metodologia que eu desenvolvi, chamada MEC, Mindset Espiritual Quântico. Onde a gente entra no autoconhecimento de forma bastante básica, na cozinha, para você simplesmente entender como é que você funciona. Porque entender as funções é entender as leis. Não são teorias, são leis. É um trabalho científico. Porque se você entender você, você automaticamente pode utilizar todo o seu potencial para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para a sua saúde, para o seu bem-estar. MEC, Mindset Espiritual Quântico. É isso que eu trago para você. É isso que eu disponibilizo e te ajudo com essa metodologia a entender um pouco mais de você. Você sabe por que eu desenvolvi isso? Agora eu vou contar. Nós somos analfabetos no que diz respeito ao nosso interior. Sócrates, há quatrocentos e poucos anos antes de Cristo, quatrocentos anos mais ou menos, disse, conhece a ti mesmo. E até hoje isso é um tabu. Nós entendemos muito pouco, nós não temos no sono, a menor noção do que acontece, para onde vem, o que é raiva, o que é emoção, o que é sentimento. É uma bagunça. Então, visando essa inabilidade de lidar consigo, esse analfabetismo de conhecimento interior, eu desenvolvi o MEC, Mindset Espiritual Quântico. Então, é para isso que eu trago para você, tá? Se você está interessado, procura de alguma maneira fazer parte, entender um pouco mais disso. Assiste mais os vídeos que eu trago. Clica em algum link, entra num site, no blog, veja um pouco mais. Ou veja por você mesmo, estude por você mesmo o Mindset. Estude um pouco mais de física quântica. Estude um pouco mais de espiritualidade moderna, não religião. E você tenta juntar tudo isso e entender um pouco mais de você. Eu tenho um método, uma metodologia que é a seguinte. Conhece a ti mesmo, parece que tem uma pilha de livros para você ler. Autoconhecimento, parece filosofia, uma coisa que, ah, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho uma metodologia que é observa a ti mesmo. E eu vou te deixar com essa dica hoje. Durante a sua vida inteira, se você está na escola pegando seus filhos, ou está trabalhando, ou está cozinhando, ou está assistindo um show, ou está vendo um livro, ou está num cinema, não importa o que você esteja fazendo, observa a ti mesmo. Percebe, presta atenção como você funciona. Quando você fica nervoso, presta atenção. O que é que você faz para ficar nervoso? De onde vem a raiva? Vem de baixo, vem de cima, vem do peito, vem do braço. Presta atenção quando você está contente. O que acontece no seu corpo? Por que que acontece? Como vai embora? Presta atenção quando você está se relacionando. Observa você. Observa e você vai entender. Você não precisa parar o mundo para se conhecer. Observa a ti mesmo durante a sua jornada. E você vai descobrir muita coisa. O problema é que a gente não se observa. A gente passa batido. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, bate palma e pede bis. O que é bater palma e pedir bis para mim? É você ver mais disso. Procura em algum lugar. Pode ter um link, se você quiser. Se cadastrar para poder ter acesso a mais disso. Se não, à vontade, procura o seu meio. Eu estou trazendo isso com bastante carinho e amor. Porque eu acredito e sinto da seguinte forma. Se eu ajudar você a melhorar a sua vida, eu melhoro automaticamente a vida da sua família, do seu lar. E automaticamente eu melhoro a vida da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E automaticamente eu melhoro a vida do país em que você mora. E automaticamente eu melhoro a vida do planeta e eu melhoro a vida do universo, melhorando a sua vida. E eu moro no mesmo universo que você. Logo, eu melhoro a minha vida quando eu melhoro a sua. Tá bom? Gratidão. Fica com você e fica com a certeza de que está tudo certo. Tá bom? Um grande abraço. Gratidão. Gratidão Um grande abraço. You can't believe their history's real. Come with me to the fire anands Legenda por Sônia Ruberti